E aí pescador, não te assustou né? Mas tu vai te assustar agora com o recadinho aí do Opias Mais uma promoção, aí começo de ano Urizada vai ó, afofar, encher o materialzinho pra pegar muito peixe Que eu sei que tu tá pegando peixe, virando o ano pescando aí, tirando cada troféu Promoção do Opias, novamente aí ó Hoje, Iscas Nelson Nakamura, Look Mods Vou tirar agora a Don't Take ali pra mostrar pra vocês elas enquanto falo Deixa eu tirar essa câmera daqui, quando eu falo pra vocês da promoção Promoção aí pra Urizada, se equipar de Nakamura Olha o estoque como é que tá, bombando Promoçãozinha aí, início do ano, vamos começar com Isca Nova 10% em toda a linha Nelson Nakamura Em qualquer forma de pagamento, depósito, cartão, boleto aí que a gente tá terminando de arrumar no site Não entrou ainda, pode ser que tenha entrado nesse vídeo Pagamento por boleto que a gente tava devendo pra vocês, que tava difícil de acertar na plataforma Mas tá aí ó, promoção rápida, vídeo rápido do Opias Todas Nelson Nakamura, com 10% de desconto aí ó Trouxe agora, gurizada Uma corzinha que é nova na Opias Pesca Opaca Yashiro É o nome da cor Eu conheço por pirulito A Yara, assim, tem esse nome pirulito Falso cardial Porque tem a cardial que seria uma branca cabeça vermelha Que a gente chama aqui Pesca de dourado, pesca de surubi, noruguai Muito você fala por esse nome Cardial E essa seria a falso cardial Que a gente teve muito Muito pique, muita ação As capturas de dourados aí com as Sagitra Nessa cor aqui, já tem uma Uma cardial E uma falso cardial Tinha o guto aí do pesca prática Teve muita ação nessa cor de isca E eu andei adotando essa cor também E aí Trouxe agora em todos os modelinhos aí ó Zigzarinha Magic Stick Zaracaré Bora Plus 75 Zigzarinha Em todos os modelos Vem essa corzinha nova aí ó Yashiro Falso cardial Pirulito Então ali ó Purizada comprava bastante aí Que gosta muito do Nakamura Agora a gente tem mais essa cor aí pra vocês E com promoção 10% de desconto aí ó Vão levar essa promoção por 15 dias após esse vídeo Pra quem tá esperando chegar uma isca ou outra Vai ter essa promoção esperando Já pra fazer um rancho de isca aí ó Frog Life Bad Line Monster TX De conto Capitão Hulk De conto ali embaixo Sagitra pra quem quer atrás dourados Do surubis ou das trelas gulosas com a nossa LC100 aí É isso aí então gurizada Vídeo rápido aí avisando essa promoçãozinha Corre lá no site www.opliaspesca.com E vê tudo que a gente tem aí disponível pra vocês E corre na promoçãozinha das Nakamura Tá rolando ainda Deve tá rolando aí pra vocês Promoção das carretilhas da Sente Plus Faz o pacotão lá Que a gente manda rapidinho pra vocês Que nem a galera do Rio Grande do Sul aqui Chama o Laerte Express Compra num dia Quando bobeia no outro Tá batendo na porta lá CDXzinho no Rio Grande do Sul Papum Rapidinho E baratinho Feito pescador Um abraço E como sempre Boas pescas Tchau tchau